Nessa quarta-feira, dois homens foram presos e 135 quilos de droga apreendidos em Codajás. A polícia chegou até a dupla depois de denúncias anônimas, em que uma embarcação ancorada no porto de Coari, com destino a Manaus, carregava uma grande quantidade de entorpecentes. Os suspeitos foram presos no lago Badajoz, em Codajás. Durante a abordagem, um deles admitiu que tinha escondido as drogas no lago. Eles foram levados à delegacia de Coari, onde vão ficar à disposição da justiça. A polícia apreendeu mais de 400 mil reais e armas enterrados em uma área de mata aqui da capital. Quatro homens foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. O dinheiro passa dos 460 mil reais. O valor seria usado para pagar traficantes em Tabatinga. Era para onde a quadrilha estava acostumada a ir pegar droga e depois deixar em Oriximiná, no interior do Pará. Mas ontem, o grupo acabou preso no Rio Solimões. Com os suspeitos, a polícia prendeu também seis armas, além de pistolas e munições. Esse dinheiro não pertencia a eles. Esse dinheiro, quando eles entregaram a droga em Oriximiná, já vieram com o dinheiro da pessoa que encomenda lá, que é o distribuidor do Pará, que manda para o resto do Brasil. Aí eles sobem com o dinheiro, sob forte escolta armada, para ir até Tabatinga pagar os fornecedores da Colômbia que entram com a droga no país. Segundo a polícia, no momento da abordagem, não havia nada de ilícito na lancha. Mas, depois de alguns questionamentos, os quatro suspeitos admitiram que as armas e o dinheiro estavam enterrados em uma mata, na comunidade conhecida como Boca do Jacaré, que fica próxima ao município de Manacapuru. Descobrimos que eles estavam indo até Tabatinga buscar mais entorpecente. O barco, como deu problema, desceram até o Iranduba para procurar alguém que pudesse fazer um reparo no motor da lancha. Nesse momento, nós abordamos, conseguimos fazer a detenção deles e fomos até o local onde estava enterrado todo esse material. Foram presos o peruano Nelson Osório e os brasileiros Adalgino de Souza, Ivan de Souza e Gilberto Santos. Todos foram para a cadeia pública. Ainda hoje pela manhã, a polícia apresentou o casal Leandro Silva e Fabiana Carioca. Os dois guardavam drogas na casa deles para um traficante que ainda está solto. Eles mantinham contato telefônico com o verdadeiro traficante, recebido entre 100 a 150 semanais. Nós estamos investigando, sabemos quem é o proprietário dessa droga, futuramente iremos apresentá-lo. E essa droga foi encontrada, primeiro as pequenas porções que eles vendem a mil reais e os tabletes foram encontrados embaixo do sofá. Os dois foram presos ontem no Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul. Com o casal, foram apreendidos quatro tabletes de cocaína, avaliados em 67 mil reais. E a Zona Leste da capital também foi alvo de uma operação contra o tráfico de drogas e crimes como roubos nesta quinta-feira. Barreiras foram montadas na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Os policiais fizeram revista em motos, carros e até dentro de ônibus. A operação é desenvolvida por meio de um projeto do governo federal que tenta combater o tráfico de drogas e ajudar dependentes do crack. Manaus não tem um alto consumo desse tipo de droga. Mesmo assim, a operação foi feita para inibir o tráfico em uma área considerada vermelha pela polícia. O programa não visa só reprimir, ele visa reprimir, prevenir e cuidar. Se a gente identifica o usuário, ele tem a possibilidade de ser tratado. Isso aí é ótimo, né? É algo necessário, né? Que está realmente necessitando. E isso é muito bom. Ninguém foi pego com droga. Motocicletas sem documentação foram apreendidas e levadas ao parqueamento do Detran. Até o trânsito fica quietinho. Isso aqui é uma loucura, mas é que se encontra tarde para ter motocicletas com aquele espaço aí. Para ele não pega um com o outro. Tem que se matar aí nessa avenida aí. É, mano, aqui é complicado. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de Manaus para esta sexta-feira. Arthur Neto, do PSDB, à tarde apresenta propostas para lojistas de Manaus e faz caminhada na Zona Norte. À noite tem reunião na Zona Leste. Henrique Oliveira, do Solidariedade, faz panfletagem e bandeiraço pela manhã na Compensa e no bairro Presidente Vargas. E à tarde, no Rio Piorini, Campos Salles e União da Vitória. Isa Abraão, do PDT, pela manhã tem compromissos com a base aliada. À tarde faz panfletagem na Avenida Altais Mirim e à noite tem reunião com lideranças no Cidade de Deus. José Ricardo, do PT, faz caminhada e panfletagem no Lírio do Vale. À tarde tem diálogo com a juventude no Parque dos Bilhares e à noite participa de um debate sobre cultura. Marcelo Ramos, do PR, pela manhã participa de reunião na Zona Leste. À tarde faz caminhada no Centro e à noite tem reunião no Novo Israel. O professor Marcos Queiroz, de manhã, tem caravana da democracia no Centro e Educandos. À tarde faz caminhada na comunidade São Pedro. Serafim Correia, do PSB, à tarde grava programa eleitoral e à noite tem reunião com comunitários no Petrópolis. Silas Câmara, do PRB, pela manhã tem reunião com o arcebispo de Manaus. À tarde faz caminhada e à noite tem reunião com lideranças comunitárias. O candidato Luiz Castro, da Rede, não divulgou a agenda até o fechamento dessa edição. E hoje à tarde, em entrevista coletiva, a empresária Nair Blair negou as acusações de participação na compra de votos nas eleições de 2014. Ela é investigada no processo do Tribunal Regional Eleitoral sobre compra de votos e que pede a cassação do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira. A defesa apresentou documentos assinados pela Secretaria de Segurança Pública dos serviços prestados pela empresa de segurança de Nair na Copa do Mundo de 2014. Nair Blair disse que resolveu falar somente agora, dois anos depois, porque estava em tratamento de depressão. O número de eleitores jovens aqui na capital tem aumentado a cada eleição e esse ano não foi diferente. Quase 5 mil novos eleitores estão aptos a votar. Na sala de aula, eles aprendem de tudo ao pouco. É com aquilo que está na primeira oração. Das aulas de língua portuguesa às lições de responsabilidade social, justiça e cidadania, a maioria nessa sala tem idade entre 16 e 18 anos e muitos vão votar dia 2 de outubro. Ordem e progresso, para eles, é mais que um lema político e ainda é preciso muito para conseguir isso. Cada um precisa fazer a sua parte. A gente está caminhando para chegar no que a bandeira nos dá ideia, de ordem e progresso, mas na atual cena política que a gente está vivendo, está bem longe do que esperado. Eles vão votar esse ano, apesar de não serem obrigados a isso, mas ainda não sabem em quem. Tem que analisar mais, porque até agora eu não vejo ninguém comigo. E quem te convenceu, hein? Não. É, eles estão mais conscientes. A professora tem percebido a mudança em 24 anos de sala de aula. Ela chegou à conclusão de que o perfil dos jovens mudou e muito. Hoje o jovem é mais proativo e mesmo que muita gente acredite que não, ele se informa, ele busca, ele questiona e ele faz valer aquilo que ele já sabe que é um direito dele. Esse direito de questionar aquele que foi colocado pelo público. Os eleitores jovens são responsáveis por um salto estatístico nas planilhas do Tribunal Superior Eleitoral. Em uma comparação com as últimas eleições municipais em 2012, o aumento de jovens com idade entre 16 a 18 anos que vão votar foi de 25,76% em Manaus. O crescimento do eleitorado no Amazonas foi um crescimento específico de quase 80 mil eleitores da última eleição municipal para cá, portanto de 2012 a 2016. E esse crescimento na faixa de 16, 17 anos, portanto de menores de idade, foi de quase 5 mil eleitores. O número de homens e mulheres entre os jovens eleitores é equilibrado e são eles que podem ajudar a definir um vencedor nas eleições desse ano. Pelo fato de que nós aqui agora somos as próximas gerações e as nossas decisões agora vão influenciar nos nossos filhos, no futuro da nação em si. O Jornal em Tempo dessa quinta-feira fica por aqui, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em Tempo. Também pode sugerir matérias por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Antes da gente se despedir, a gente deixa imagens ao vivo, 18 horas e 42 minutos, lá da Torquato Tapajós. Na Zona Norte você vê o trânsito bem intenso nesse começo de noite e a faixa azul já começa a funcionar. Você vê aí até um motoqueiro furando e trafegando na faixa azul que não pode. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri